podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou André Répsons, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a nossa conversa é com Rafael Buquerque, CEO e fundador da Azux. E fale um pouco da sua trajetória, um jovem empreendedor, empresário de muito sucesso aqui do Rio de Janeiro. Bom, primeiro obrigado pelo convite. Vou tentar ser bem breve, senão vai tomar todo o nosso tempo aqui. Minha trajetória começou quando eu tinha 19 anos e eu trabalhava numa empresa que vendia Wi-Fi para a indústria. Nunca tive sucesso vendendo Wi-Fi para a indústria trabalhando nessa empresa. Foi a única empresa que eu trabalhei na minha vida como estagiário e como nunca tinha relacionamento com a indústria, um dia eu peguei um equipamento dessa empresa e bati na porta de um hotel e fui vender o primeiro hotel Wi-Fi. E quando eu cheguei de volta nessa empresa que eu trabalhava, o meu sócio, meu chefe, hoje a gente tem um monte de sócio na Azux, mas já chego lá. Meu chefe na ocasião falou que eu não poderia vender Wi-Fi para a indústria, teria que vender Wi-Fi para o hotel, teria que vender Wi-Fi somente para a indústria. E se eu quisesse vender o Wi-Fi para o hotel, eu deveria abrir minha própria empresa. Então com 19 anos tive a brilhante ideia de fundar meu próprio negócio. Você agradece a esse chefe maravilhoso que te deu uma ideia ótima. E aí ele me deu uma ideia que na época eu não sabia que era tão complexo, né? E hoje eu brinco que se eu soubesse que fosse tão difícil assim, talvez eu não teria feito, né? Porque empreender no Brasil não é fácil, né? Não é tarefa simples. Não é bem complexa. E aí, resumo da história, comecei a Azux em 2005 vendendo Wi-Fi para o mercado hoteleiro. Fiquei nisso até 2008. Só que em 2007, mais ou menos, eu decidi desenvolver um primeiro software de tarifação de Wi-Fi para hotéis. Deu super certo por um ano, mas só que um ano depois os hotéis pararam de cobrar a internet, o modelo de negócio praticamente acabou e eu decidi vender a Azux, né? Eu saí da operação da Azux. Mas eu decidi montar uma empresa de vídeo on-demand para hotéis com 23, 24 anos. Uma operação quando você chega ali no quarto do hotel, compra filme, faz pedido de room service e tudo mais. Arrumei investidores, foi bem bacana também essa trajetória, mas também o negócio não deu certo, né? Então, eu com 24 anos fiquei devendo aí mais de 120 mil reais na pessoa física, quebrado. Não me formei, usava o dinheiro que meu pai mandava da pensão para eu pagar a minha faculdade como meu primeiro venture capital. Enfim, tem algumas histórias, né? Meu pai uma vez, reunião de família, minha segunda empresa quebrado, não formado, com o olheiro e tudo mais, meu pai achava que eu tava devendo dinheiro para agiota, traficante e eu era só um jovem empresário querendo empreender, né? Só que uma das pessoas que investiu naquela empresa de vídeo on-demand gostou um pouco de trabalhar ali comigo e talvez a energia que eu colocava no negócio. E ele chegou e falou assim, cara, o negócio não deu certo, mas eu gostei de trabalhar com você, né? Tô resumindo bastante a história. Ele falou, vamos recomprar aquela empresa que você vendeu lá, aquela tal de Zux, aquela empresa lá que você, não sei nem o que você fazer direito, mas eu acho que a gente pode resgatar ela e, enfim, crescer bastante no mercado hoteleiro de novo com uma solução só de Wi-Fi para o hotel, não de tarifação. E aí, normalmente eu não conto essa história, eu sempre conto que a Zux começou em 2010, mas é importante contar um pouco de onde a gente veio. E aí, em 2010, a gente recomprou a Zux e aí sim tivemos uma história, digamos, de sucesso, né? Não digo, o sucesso é uma palavra difícil de falar o que que era, mas de 2010 a 2016, a gente conquistou a liderança no mercado de Wi-Fi para hotéis, né? Vocês faziam o quê? Vocês vendiam, o hóspede chega e ele explica... Isso, a forma mais simples de explicar o que que a gente fazia, quando você chegava no hotel, você colocava o número do apartamento sobre o nome para se conectar no Wi-Fi. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. E fomos nós que começamos essa história no Brasil. Então, até 2016, a gente tinha as dez maiores redes de hotéis funcionando com a nossa tecnologia, sempre na camada de software, sempre o white label, ou seja, a nossa marca não aparece, não existe uma rede Wi-Fi chamada Zux, existe uma rede chamada Windsor, uma rede chamada Oton, existe uma rede chamada Fasano, essas empresas todas. A Cor, Fermo... Todos esses maiores grupos hoteleiros do Brasil acabam passando pela nossa tecnologia. Só que quando chegou em 2016, eu tive uma ideia de começar a usar o Wi-Fi como meio de capturar dados, entender comportamento de pessoas e locais físicos, ou seja, usar o Wi-Fi como uma plataforma de big data, de dados. Eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer isso. Passei algumas semanas ou talvez um mês nos Estados Unidos pensando como é que seria esse novo futuro, porque esse cara que me ajudou a investir na Zux e recomprar a Zux em 2010, enfim, está comigo até hoje, é um grande amigo, é um irmão, ele também não sabia como eu ia pivotar. E eu cheguei para ele e falei, eu não quero ter uma empresa medíocre, eu quero ter uma empresa agora de verdade. Cansei de ser médico, tenho 30 anos de idade, quero fazer uma coisa de verdade diferente. E aí, de 2016 para cá, a gente começou a usar o Wi-Fi como meio de capturar dados, não mais somente no mercado hoteleiro, mas em multimercado. Então, hoje, além do mercado de hotelaria, a gente atende os grandes grupos de varejo, os dez maiores grupos de shopping center, metrô do Rio, metrô de São Paulo, aeroporto Rio Galeão, enfim, as principais redes de food do Brasil, os principais grupos de saúde. E o negócio começou a tomar uma grande forma, porque a grande mágica que a gente descobriu naquela época é que quando o usuário se conecta no Wi-Fi, a gente captura o dado dele, enriquece o dado dele e dá aquele dado para aquele estabelecimento. Para que até o próprio usuário seja mais bem atendido. Exatamente, para que o estabelecimento que ele se conectou entenda bem quem é o usuário para aí sim ele tomar uma decisão. Em 2018 começou a rodada de investimento na empresa, aquela história de Venture Capital, que não tinha quando eu comecei a Zux lá atrás, por isso que talvez eu fiquei devendo tanto dinheiro, quando eu comecei a empresa e aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu falei, agora também não quero só Brasil, eu quero que esse negócio cresça globalmente. Então sempre tive essa inquietude de querer dar o próximo passo, dar o próximo passo. E aí eu peguei o avião, fui morar em Atlanta, nos Estados Unidos, onde a gente conseguiu ali expandir a empresa para 26 países. Então começamos ali com uma pequena fagulhazinha nos hotéis do Rio de Janeiro e hoje a gente tem, graças a Deus, milhares de hotéis nos Estados Unidos. A gente tem desde o metrô de Nova York, todos os metrôs, é todo o metrô de Barcelona, área pública de Barcelona, todos os aeroportos do México, todos os aeroportos de Portugal, toda a área pública da Argentina usando o nosso Wi-Fi como meio de capturar dados. E o negócio tomou de uma forma bem interessante. Mas acho que uma passagem importante é que todo mundo fala de Big Data, mas no final ninguém sabia usar os nossos dados do Wi-Fi. Eu capturava o dado, eu enriquecia o dado, eu higienizava esse dado para o cara e o cara não sabia, a empresa não sabia como usar esse dado. Eu fiz uma nova tese de investimento onde a Yasux pivotou mais uma vez e de verdade criou uma plataforma onde que ajuda as empresas a acelerar o processo de utilização de dados com qualquer origem de dados que ele tem. Um exemplo, o Rock in Rio é um grande cliente nosso. Até utilizar a nossa tecnologia, ele não sabia de verdade quem era. Obviamente que ele tinha noção de quem eram os clientes, mas com a nossa tecnologia ele consegue qualificar o dado, consegue saber a Andrea, consegue saber a renda aproximada da Andrea, onde a Andrea mora. Claro, sempre complace com a Lei Geral de Produção de Dados, mas ele não usa o meu Wi-Fi. Mas quando a pessoa compra o ingresso, ela dá o opt-in e a gente consegue enriquecer essas informações e ajudar ele a tomar a decisão. Então, por exemplo, vamos falar do Rock in Rio, tem que ficar fácil o nosso ouvinte entender. Tá bom. Eu comprei lá o ingresso, aí dali eu botei meus dados. Isso. E aí você vai então filtrar esse dado e você vai poder dizer a minha faixa etária, o meu perfil de consumidor e isso vai fazer com que o Rock in Rio consiga entender melhor quem está comprando o produto dele e possa melhorar no futuro a próxima edição. Exatamente. Ele consegue pegar seus dados, qualificar seus dados. Quando eu falo qualificar seus dados, é fazer cruzamento de dados com outras bases e entender quem é aquele perfil de pessoas que estão comprando o ingresso dele. Quem é a audiência dele de verdade. Só que uma audiência ali de centenas de milhares de pessoas. Então, ele consegue não só melhorar a experiência sua quando você for e personalizar uma oferta quando você entrar no Rock in Rio ou no The Town e falar, André, para você eu quero te direcionar a fazer isso. Rafael, eu quero te direcionar a fazer isso. Itaú, esses são os meus clientes. Itaú, esses são os negativados. Itaú, esses são os que podem ser personalitê. Heine, quem quer falar com fulano. Então, ele consegue de verdade entender a audiência dele. Porque parece que não, mas o maior desafio das empresas é entender de verdade quem é o cliente dela. Quem é o cliente do McDonald's da Barra da Tijuca? Talvez seja diferente do cliente do McDonald's em Recife. Baseado no cliente dele, ele consegue saber onde ele expande as lojas, onde ele fecha a loja, o que ele indica para cada tipo de cliente. E é isso que ele acaba fazendo. E como é que fica isso com a Lei Geral de Proteção de Dados, Privacidade? Fala um pouco sobre isso. Esse é um tema super importante. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para poder, de fato, ajudar o brasileiro a não ser incomodado. Eu acho que essa é a grande realidade. Quando a gente fala de Wi-Fi, 100% das nossas conexões tem opt-in. Quando a gente fala do ZUC-CI, a gente sempre ajuda as empresas a trabalharem na questão de capturar os opt-ins deles. Então, tomar o cuidado legítimo de dizer, olha, a partir desse momento que você está comprando o ingresso comigo, a partir desse momento que você está fazendo check-in no grupo hoteleiro ou numa rede de saúde, deixar claro, a partir desse momento iríamos capturar seus dados e qualificar seus dados. A gente brinca que antes mesmo de sermos ISO 27001, enfim, todos os certificados que a gente tem de segurança, a gente é uma empresa do bem custe o que custar. Então, a gente quer ajudar o Rock in Rio, ajudar os grupos de saúde, ajudar os grupos hoteleiros a entender quem são os clientes deles para fazer a melhor ação possível. não é para poder vender o dado e alguém te importunar com telemarketing, mas como é que você chega aqui em um hotel de alto nível, cinco estrelas e esteja esperando para você um vinho que você gosta. É isso, essa é a nossa principal ideia. Então, é melhorar o serviço para o usuário. É um dos serviços, é melhorar o serviço, reduzir cancelamentos, porque eu consigo entender o grupo de universidade, por exemplo, que a gente atende. Eles conseguem dar para a gente o CPF de todo mundo que cancelou nos últimos 12 meses e eu entendo esse padrão. Por que o padrão desse grupo de CPF está cancelando? Por quê? Porque eles perderam o emprego? Eles separaram? Eles se mudaram? O que aconteceu? Eu consigo criar uma previsibilidade, ou seja, novos estudantes que estejam entrando nesse tipo de comportamento eu alerto ao grupo de universidade para poder tomar algum tipo de ação. Então, várias funções. Isso dá uma possibilidade da gestão ser muito mais bem sucedida. É, muito mais. Utilizando dados aplicados. Uma coisa que a gente se enganou no passado, obviamente que eu brinco que a Azux foi uma fábrica de fracasso. A gente fez tanta coisa e erramos tantas vezes, mas baseado nos nossos erros a gente descobriu os nossos acertos, é que a gente não quer ser uma empresa de dados, a gente quer ser uma empresa de dados que cria aplicações reais para resolver problemas de empresa. É isso. Perfeito, isso é muito bom. E quais são as principais parcerias estratégicas que vocês fazem hoje? Vocês têm parceiros que são fundamentais? Sem dúvidas. Temos os parceiros de qualificação de dados. Então, a gente hoje tem parceiros desde Serasa, desde órgãos públicos que permite que a gente capture o dado de um cliente dentro de uma empresa e enriqueça esse dado com ele para entender melhor o comportamento de quem é aquele cliente. A gente tem institutos de tecnologia como o AWS também, onde fica hospedado todos os nossos dados, os nossos servidores. E assim, na verdade a Azux é um ecossistema que integra dados do nosso cliente com um monte de informação pública e privada que a gente captura ali. Então, às vezes para enriquecer seu dado eu vou em um local, mas base dessa informação talvez esteja em algum outro local. Então, para isso tem que ter um bando de parceiros conectados com a gente. Porque assim, ouvindo o que você está contando, eu acho que o maior desafio é saber como analisar de forma produtiva esses dados, não é isso? É isso. Por isso que ao longo da nossa jornada, nos últimos 24 meses, antes de 24 meses a gente era quase uma consultoria. Mas só que como a gente foi aprendendo com as dores de shopping center, Rock in Rio, empresas de transporte, hoje a gente vai com soluções já escaláveis que a gente chama para dentro deles. A solução que eu falei de churn, que é de cancelamento, aquilo que eu desenvolvi para uma universidade, agora eu consigo entregar para todas as universidades. Olha, eu tenho uma solução de anti-cancelamento, eu tenho uma solução de expansão de loja, eu tenho uma solução de visão 360 do cliente. Ou seja, eu já chego com um menu pronto para ele, para ele escolher o que ele quer. do que falar assim, qual é a sua dor? Senão entra num campo muito amplo da conversa. Então a gente chega com soluções muito certeiras para ele tomar a decisão dele. Isso é muito bom, isso ganha um tempo do empresário fundamental. Muito claro. A velocidade hoje da informação de tudo é muito grande. Exatamente. E vocês estão sempre investindo em produtos de análise de dados? Vocês estão trazendo empresas profissionais, novas tecnologias? Como é que é isso? Da onde que vem isso? Conta um pouco. Boa pergunta. Eu brinco que tecnologia é que nem escada rolante quando você para. Se você parar, você desce. Você tem que estar sempre em movimento. Muitos investidores quando investiram na gente falaram assim, quando é que o software vai estar pronto? Eu falei, cara, nunca se Deus quiser. Excelente isso. Nunca se Deus quiser, porque não existe software pronto. Existia o Windows 95, mas hoje não parou, não parou. Então a gente está sempre investindo em modernidade. A gente está sempre contratando o que há de melhor no mercado. A gente tem um time hoje multidisciplinar na parte de desenvolvimento de software, não só no Brasil, mas em outros locais também. Como eu falei, a gente tem operação em quatro países e clientes em vinte e poucos países. Então a gente está sempre investindo no que há de mais moderno. E obviamente agora a gente criou um núcleo de inteligência artificial, onde que ao invés de eu criar toda uma tecnologia para dizer onde você tem que abrir sua loja, ou para aquela solução de anti-cancelamento de assinaturas, você vai no nosso sistema e pergunta assim, aonde eu devo fechar minhas próximas lojas? Pergunta para a tecnologia, ela entende o comportamento dos seus dados, entende dados censitários, IBGE, econômicos e tudo mais, e já formula ali a resposta para você em tempo real. Então assim, você tem que trazer soluções para resolver algum tipo de dor. Você tem que saber fazer a pergunta, ter os dados lá colocados. É um pouco assustador isso também, não? Sim, mas de novo assim, o problema da inteligência artificial, como você falou, não é nem a resposta que a gente dá, mas é o que os nossos clientes querem perguntar para a tecnologia. Por exemplo, eu brinco assim, o chat GPT é incrível, né? Você deve ter brincado com o chat GPT. Com certeza. Mas o que ele resolveu de dor sua real, que mudou sua vida? Ainda nada. Para mim, nada. É legal, é bacana, você brincou com a tecnologia, né? Mas como é que você aplica ela de verdade na sua solução para resolver uma dor real e que mude o ponteiro? É outro desafio. Com certeza. Ele vai te responder o básico do básico, mas ele não tem outros dados ali dentro para poder fazer a análise. Exatamente, exatamente. Então assim, o maior desafio que a gente fala para os nossos clientes é qual pergunta eu devo fazer para a tecnologia responder. Por isso que a Azuc está se precavendo, digamos assim, e já criando soluções que levam para o mercado. Olha, varejo, eu tenho essa solução, essa solução, essa solução, essa solução. Olha, área de saúde, eu tenho essa solução, essa solução. Do que deixar ele pensar, porque as pessoas... É um papo gostoso falar de Big Data, de Machine Learning, de AI. Mas é muito difícil as empresas de fato tangibilizarem e colocarem essa bola no chão. Então por isso que a gente já chega com soluções pré-definidas para eles. É muito mais fácil para o gestor também saber o que ele vai contratar, né? Porque senão você fica num patamar que você não sabe exatamente o que ele está pedindo, né? Exatamente. É muito mais fácil. Eu ajudo ele a direcionar algumas do... A dor que eu resolvi de um grupo de shopping center, provavelmente eu vou conseguir resolver para um outro grupo de shopping center concorrente. A dor que eu resolvi para um varejo, provavelmente eu vou conseguir resolver o mesmo varejo. Aí a gente cria soluções escaláveis do que se é de fato uma empresa de consultoria. Como é que você retém talentos? Como é que você treina as equipes? Isso é uma coisa complicada, né? Já foi pior, né? Eu acho que quando estava aquele boom das startups, o boom da liquidez no mercado, unicórnios aparecendo por todo lado, né? Então realmente isso inflacionou muito o mercado. Eu acho que com essa história agora desse inverno de tecnologia que aconteceu recentemente nos últimos 18 meses, o mercado ficou mais calmo, né? Então isso obviamente ajudou na retenção. Mas há dois anos atrás era um caos, né? Então você contratava... Eu brinco com a nossa turma que é o processo seletivo da Azucs, né? E de qualquer outra empresa de tecnologia. Você botava foto do Totó, do Ping Pong, da bicicleta elétrica. E aqui eu tenho o melhor escritório do mundo. Aqui a gente é a great place to work. Aqui a gente é a innovative workplace. A gente tem tudo. E aqui a gente tem comitê disso, comitê daquilo. E aqui a gente tem manicure todas as cestas. E para os homens tem barbeiro incluso e não sei o quê. Mas no final você também tem que trabalhar só um pouquinho, entendeu? E é isso. E se você desse muito trabalho, o cara vai fazer Não, não. Eu vou para outro lugar que também é muito legal. Só que isso mudou. As empresas têm que entregar resultado. E para entregar resultado as pessoas têm que trabalhar de verdade. Tem que trabalhar sério, né? Excelente isso. E isso mudou. Isso de novo. Esse Invernotec colocou uma peneira. Um monte de empresa que não entregava resultado vai ficar pelo caminho. E as empresas boas vão sair do outro lado. Aquelas que de fato geram valor para todos os stakeholders. Para o investidor, para a sociedade e tudo mais. Então elas têm que gerar valores e ser lucrativas. Então isso nos ajudou muito a manter cada vez mais os nossos talentos. Claro. As Ux tem todo o programa de incentivo de Stock Option, né? Então a gente tem 14 sócios dentro da empresa que foram promovidos. Desde alguém que chegou como assistente técnico e virou diretor hoje dentro da empresa. Isso é um exemplo maravilhoso, né? Que isso cria nas pessoas uma possibilidade de que eu também possa chegar lá, né? Todo mundo. Todo mundo. Muita gente perguntou para mim, mas se eu me formar e tiver Harvard ou Stanford no meu currículo eu vou ganhar mais? Negativo. Se você conseguir usar aquilo que você aprendeu em Stanford ou em Harvard e aplicar para resolver alguma dor ou vender mais, aí você realmente vai ser recompensado por isso, né? Resultado. Foco no resultado. Foco no resultado. Que as pessoas esqueceram isso, né? Mas por isso que eu contei aquela nossa história em 2005 quando eu comecei. Ou eu vendia ou não sobrevivia, ou eu não comia, né? E as pessoas pararam disso. Era o excesso de liquidez, né? Todo mundo falando de ser unicórnio, mas todo mundo esqueceu de falar assim, qual o valor eu vou entregar para o meu cliente final, né? Então esse é um ponto muito importante. Então assim, a gente tem muito investimento em gente. 80% do custo da minha empresa é gente. Então a gente realmente tem que trabalhar para tentar reter os talentos, mas sem buzzwords hoje em dia, sabe? As pessoas têm que estar com a gente porque elas gostam e até brincam assim. Cara, se vocês querem a cultura do totó, a cultura do ping-pong, do patinete elétrico, talvez a concorrência esteja ali, né? Aqui a gente tem que entregar valor para todo mundo. E você incentiva, estimula novos cursos, estudos, as pessoas... Sem dúvida. Vocês estão permanentemente trazendo informação também? Sem dúvida. Hoje é uma coisa que a Azulx faz muito, né? A gente tem avaliação 360 a cada seis meses, né? Todo mundo avaliado dentro da empresa, inclusive eu, né? E um dos feedbacks positivos que a gente recebe muito é que a gente tira todo mundo da zona de conforto, né? É que nem eu falo. Chegou um momento difícil agora para as empresas de tecnologia. Elas saíram de uma época super hype, uma época que elas precisam entregar valor. E eu falo que todos os nossos funcionários, ou pelo menos os funcionários de liderança, eu quero ver todo mundo na frente dos clientes. Eu quero ver todo mundo na rua. Eu quero ver. Eu quero que vocês olhem no olho. Porque é muito fácil ali a gente se esconder atrás, né? Dos nossos balcões, dos nossos home office. E eu acho que com isso a gente gera, a gente provoca muito os nossos funcionários a saírem dessa zona de conforto, entender a real necessidade dos clientes, né? E isso eles ficam ali inconformados, né? A quererem aprender mais, a buscar mais conhecimento. Obviamente que a gente tenha algumas políticas de ensino para que ele busque novos conhecimentos, mas desde que ele aplique de verdade uma solução real na Azulx. Uma das coisas também que a gente conversa muito, né? É quase um ditado dentro da Azulx. O seu salário é proporcional à quantidade de problema que você resolve ou à quantidade de produtos que você vende, né? Se você resolve muito problema, você ganha muito. Se você vende muito, você ganha muito. Se você vende pouco e resolve pouco problema... Você ganha pouco. Simples assim. Simples assim, né? Acho que em toda empresa, toda organização. Então procura resolver muito problema e acha problema para se resolver, mas busca o problema certo. Porque tem muita gente que se envolve em resolver o problema errado. Mas procura o problema certo para aquele momento da empresa, que é o maior desafio, né? Ou procura vender. Muito bom isso. Essa política, acho que é uma cultura para tirar as pessoas da zona de conforto, como você falou. Exatamente. Isso é sensacional, né? Exatamente. E você acha que você tem trazido, você é muito buscado pelos profissionais do mercado? Eu acho que a Azux é um dream, né? Assim, de trabalhar em tecnologia e as pessoas sonham com a empresa, né? É, sim. Hoje tem muito, como eu falei, né? Existe o aspecto de mercado. Em 2020, 2021, como eu falo com o boom de venture capital, de investimentos, era um momento mais delicado. Era muita competição. Então, eu estava competindo desde empresas tradicionais, como empresas em piranga, por exemplo. Eles estavam contratando desenvolvedores, cientistas de dados. Todo mundo entrou no mercado de tecnologia do nada. Todas as empresas tradicionais entraram. Então, ficou realmente um gap nesse mercado, né? Mas como acabou essa liquidez, essa oba-oba de contratação, agora sim. Cada vez mais a gente tem talentos que buscam a gente, não só por conta do oba-oba, mas porque a Azux tem feito coisas diferentes, né? Então, eles vêm, procuram a gente. Muita gente, assim. Às vezes, você vai em churrasco e fala assim, poxa, meu sonho era trabalhar na Azux. Consegue me arrumar alguma coisa? Eu falo assim, olha, eu não consigo arrumar nada. Talvez você consiga te indicar como é que se faz o processo seletivo, né? Mas, hoje sim, acho que a gente conseguiu criar uma reputação nesse mercado de dados, como talvez poucas empresas conseguiram. E hoje, um empreendedor que quiser entrar na Azux, ele tem um processo seletivo para participar? Até filho de investidor. 100% das pessoas. Lá, a gente não contrata quem a gente não demite, né? Não se admite quem não se demite, né? Então, todo mundo precisa passar pelo processo seletivo para poder entrar. E, de novo, a gente é uma empresa jovem, uma empresa séria, a empresa tem que entregar valor, que vai reconhecer bem os talentos que, de novo, resolve muitos problemas ou vendem. E eu brinco que é uma empresa, hoje, cada vez com menos mimimi, assim. Acho que a gente tem ensinado para essa nova geração o que é ser empresário, não somente ser empreendedor. Excelente isso. Porque as dores do empresário são muito fortes, né? Quer dizer, o cara, como empreendedor, ele está meio ainda sem ter todas as demandas que você ser um empresário, no Brasil principalmente, tem, né? É, eu brinco que todo dia 30 a gente tem que pagar a folha, né? E a gente tem que arrumar um jeito de sempre pagar a folha, pagar sempre em dia. Uma das coisas que eu mais me orgulho desde quando eu comecei lá com 19 anos é que, embora todas as nossas dificuldades, a gente nunca atrasou a folha um dia sequer, em toda a nossa trajetória. Seja na empresa 1, seja na empresa 2 e seja agora na Azuc. Então, assim, mas graças àquilo que eu falei, assim, a gente tem que de fato resolver um problema, né? E os nossos clientes têm que enxergar um valor na gente. Então, é isso que eu busco nos nossos colaboradores hoje dentro da Azuc. Isso eu acho que é uma verdadeira responsabilidade social, né? Que vocês exercem, né? Também, né? Porque você está responsável por aqueles colaboradores e pelas famílias que estão por trás deles, né? Isso é muito legal. É isso. Uma coisa que um sócio meu me ensinou, né? Não existe nada mais social do que uma empresa bem-sucedida. Nada mais social do que uma empresa. Concordo plenamente. Porque você está pagando imposto, você está contratando gente, está empregando famílias, está distribuindo renda, está tomando risco, está fazendo tudo. Assim, o meu sonho é que tivesse mais empreendedores fazendo mais coisas como tem nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente vive num ambiente hostil para fazer negócio, né? E, como eu falei, eu morava nos Estados Unidos, voltei a morar no Brasil porque eu espero que a nossa história sirva, né? De algum tipo de exemplo para empreendedores que estejam começando. Que é possível, sim. É possível você empreender no Rio. Tem que ter muita resiliência, não só no Rio, mas no Brasil como um todo. Tem que ter muita resiliência, garra e virar, né? Assim, de novo, muito foco no cliente e resolver dor real dentro do cliente. Porque a matéria-prima do empreendedor é dor do cliente. Isso é muito bom. Essa eu vou gravar. Eu ia te perguntar qual era a dica para empreendedores e novos empresários para ingressar no mercado de tecnologia, mas acho que você acabou de responder, né? É isso. Acho que a matéria-prima de um bom empreendedor é a dor do cliente. Muita gente se confunde. Ah, tive sucesso porque eu fiz uma captação. Não é dor. Ah, mas eu tive sucesso porque eu fiz o IPO. É o momento da sua empresa. Dor é aquilo que você... Eu falo assim, a melhor troca que tem é você entregar um serviço e o cara pagar um boleto. Se tem isso, daí você está resolvendo algum tipo de dor para o cliente, né? É isso. Essa é a melhor troca que pode ter. Excelente. Muito bom a conversa com você, Rafael. Foi ótimo. Se você gostou da nossa conversa e quiser ouvir na íntegra, acesse jb.fm e você vai conhecer a trajetória de Rafael Buquerque, CEO e fundador da Azux. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André.